Salve rapaziada, beleza? Já tenho trazido mais um vídeo de bom rapaziada Mano, hoje estamos aqui no The Crew, velho Nunca trouxe um vídeo de The Crew, mano Mas eu vou estar trazendo hoje porque, mano, eu tô muito feliz A Ubisoft tá As contas entrando aí pra fazer pack pra gente E o pack desse mês, né Que vai entrar, o mês de maio Os caras já lançaram antecipado, velho E, mano, eu já comprei o carro, velho Eu vou vir aqui, é um carro interessante Vocês já estão vendo aí na thumb, então sem mais De longas, mano, é isso, viado Olha isso, mano Tem um eclipse aqui, rapaziada Não, vamos puxar um Tá esse drive com ele, ó Ele já é meu, tá Ó, meu Deus do céu, mano Tá, isso aqui ainda tá pra aqui, mano Tá ligado, né, rapaziada Vai meter os kits nele, mano E nós vai deixar ele top, velho Então, mano, vamos tornar aqui Equipe cinzeira No esquema, vamos deixar igual do Brian, personalizar Vamos lá, rapaziada Mano, na moral, vai ficar muito lento esse carro, velho Forte visual Vamos ver o capô Eu não sei se na customização, não Eu sei que é com a polícia Aqui já não muda Hum, será que alguém já fez? Mano, eu vou ter que pegar a foto do carro do Brian, velho Dá uma olhadinha, rapaziada Mas eu já volto aí Bom, rapaziada Eu terminei aqui de fazer o tuning dele, mano E pra quem quiser copiar, tá É só você vir aqui E você deixa o capô normal, tá Porque eu acho que a estampa que o cara colocar já vai vir Você vem botando um Aqui você bota o dez Eu achei mais parecido Porque ele tem uns negócios ali Tudo bem que não era fibra de carbono, né Mas a gente dá uma olhada Se o cara vai se preocupar e fazer isso na estampa, né O paralama eu deixei um pouquinho saltado Até porque é modificado o body kit É... Os aros eu deixei no máximo É um botificado o body kit não, né Só o paralama A pinça eu não mexi Os retrovisores eu deixei o último Retrovisores E ficou assim A saia eu deixei esse daqui Que é o número três O paralama eu também deixei saltado Aqui é o número dois O aerofólio eu botei no último O para-joke traseiro eu botei no décimo Tudo bem que fica essas coisinhas aí Mas eu acho que o cara vai trocar na hora da estampa Ele deve pintar E por dentro você não precisa meter nada Agora a gente vem em decorações E vamos dar uma olhadinha no top 100, mano Eu já tenho aqui Já tá aqui feito Eclipsezera, mano Dá uma olhadinha em outros Peraí que você tem que prestar um pouquinho Não, 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 não Não desoa o plantão, velho Isso daqui, ó É, não dá pra tirar o negócio De andar ali de trás Vamos ver, vamos ver Eu acho que esse daqui tá mais parecido, rapaziada Vamos correr rápido É, aquilo dali tá mais parecido, velho Não, 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 não Esse daqui mesmo, rapaziada Aplicar aqui, mano Terminamos, rapaziada E olha como é que tá, mano Eclipsezera, rapaziada Rapaziada do show Olha Lindo, mano, lindo Ficou Vamos dar uma modificada aqui Ele tá bem fraquinho até, velho Deixar ele no máximo Já, né, velho Depois eu vou ver Se eu posso trocar algumas peças Vou tomar umas peças Vai me dar, né Esse bicho, velho Porque, mano Aqui é papi velozes Tá ligado, rapaziada Não vai ter Agora em maio Nove Mas a gente vai fazer O nosso velozes aqui, mano Vou botar Da de pés aqui, ó Botei mais uma Beleza, mano Desculpa aí a voz, tá, rapaziada Aqui Mano, eu acordei Já fui dar uma olhada aqui Eu também Tô um pouquinho gripado É, já tá selecionada, né Vamos lá, mano Lindo, 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 rapaziada Mano Eu criticava a The Crew, velho Por não ter carro Mas, ó Os caras tão botando carro agora, hein Agora a gente tem Uma eclipse cinzeira Vamos fazer uma corridinha aqui, velho Vamos fazer uma corridinha Tipo rua Não, não é Golden Gate Portão Tia Natal Cordilheiras Nas ruas de São Francisco Vamos meter na dificuldade Mais difícil, né E vamos lá pra A gente ganha um gindinho, né, mano Porque nós dá tudo dinheiro Que essa máquina Vamos na olhada Na primeira pessoa Ó Que isso, hein Nave, hein, rapaziada Isso é nave Mano Se vocês quiserem também Que a gente faça um especial, rapaziada Velozes e Furiosos Meu Algum amigo meu Correndo de RX-7 Ou correndo de Eclipse Ou correndo de RX-7 Ou algum amigo meu Correndo de Eclipse Mano Fala aí, tá, rapaziada Só comenta aí, mano Espero que vocês tenham gostado Da turnagem, né Eu tentei deixar mais fiel Com a realidade Mas Eu acho que não deu Porque o carro Tanto é que ali atrás Isso é meio estranho Vamos 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 Eclipse E já tá como, velho Nossa, velho Fui trocar de câmera, velho Mano Eu achei estranho o ângulo Que eles posicionaram na câmera É que eu tô acostumado com o Forza, né, rapaziada Porque Eclipse só tinha no Forza Mas eu achei um pouquinho estranho O ângulo que eles botaram na câmera Mas, mano A gente tem Eclipse, velho A gente não tem o que reclamar, velho Tá Perfeito, velho Eu tive que comprar, tá, rapaziada Esse daqui não foi de graça, não Como eles deram Forza Não sei se vocês sabem, rapaziada Que alguém tiver Vendo o vídeo que tem a Forza, mano Eu tive que comprar o carro Mas, mano Vale a pena, velho Carro lindo, mano Meu Deus do céu Agora O Walker, tá ligado Ó, pegou 300 ali Beleza Vamos virar aqui Vamos virar aqui Mano, eu vou botar a câmera interna Se alguém gostar da câmera interna Eu não gosto muito da do Decay Porque não mexe, tá ligado O volante É bem leve Ele mexe o volante Só jogava Forza em primeira pessoa, velho Uma corridinha aqui a noite, né, velho A noite na... Uma rua Se fosse uma corrida Não fosse legalizada, né, rapaziada Assim, mano Ele é mais fraco que os outros carros Eu não sei agora Pera aí Acho que ele é mais fraco que a GTR Não tô falando na vida real Na vida real a gente sabe Mas, mano Ele aqui no jogo Tá pegando 300 de boa, vai A GTR ainda pega mais rápido, mano O cara Vou fazer um top speed dele, tá, rapaziada Mas isso daí Pode ser um outro vídeo Que eu traga Com o RG7 O Eclipse do Brian O RG7 do Ram A gente faz uma corridinha, mano Só achei que é essa câmera aqui Ficou estranha, tá ligado É uma câmera que dá mais uma distância do carro E não deu nenhuma Mas, rapaziada Quem tiver entrando aí, mano Só pra pegar o Eclipse, velho Não é nem o primeiro Nem o segundo Nem o terceiro É o quarto tuning, tá Acompanha direito aí com o vídeo Mas vocês vão Achar certinho Só bati, velho Mano, tá top, hein, rapaziada The Crew, ó Ai, rapaziada Eu não sei se eu falei Mas o ar que eu coloquei É o 80, tá De número 81 Eu acho que eu Tava dando uma olhada Num vídeo Russo E o cara Russo? Agora eu não sei Mas era 80 e 80 dele E o nosso 81 O Aro, tá Então Botou o Aro 81 Vai ficar chave, né Eu vou Ter o Eclipse, mano Eu não gostei dessa Literalmente Desses negócios ali Tipo Tá preto ali, tá ligado Como se O escape Tivesse queimando Para a chance Mas eu achei Um pouquinho estranho, vai Mas da hora, né, rapaziada Equipe 6, mano Espero que vocês tenham gostado Então, rapaziada Mano Top demais, velho Na moral, gostei Então se vocês quiserem Um top speed O que é que se é a máquina Aqui, mano Só comentar aí, tá, rapaziadinha Aqui A gente vai gravar Ver meus amigos, mano E, mano Já já tá saindo também, rapaziada A gente vai fazer um Roleplay Um real life Aqui no The Crew 2 E, mano É isso aí, rapaziada Então, mano Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui do Eclipse E mais um vídeo Pra ensinar Como é que vocês iam fazer Porque tem muita gente Que tá começando agora É... A turnar o carro E, tipo, não sabe Como é que faz Então, tipo Eu fiz a minha turn Se alguém tiver gostado Só copiar, mano E é isso aí, rapaziada Então, vou finalizar Esse vídeo por aqui Se inscrevam no canal Deixem o like Até a próxima E fui!